Música Os motoristas que trabalham por aplicativos agora poderão voltar ao trabalho sem seguir as novas regras. O juiz Wendel Fernando Brunieri, da segunda vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, suspendeu por decisão assinada o decreto que a Prefeitura Municipal estabelecer regras para o funcionamento do serviço individual de transporte por aplicativo, como Uber e Garupa. O juiz aceitou um pedido de suspensão da lei, assinado por mais de 65 motoristas e aplicativos, que recomendavam a suspensão da norma estabelecida pela Prefeitura. A decisão determina que o Foz Trans irá somente vistoriar os veículos que são usados por esses motoristas. E o Desenoticias fica por aqui. E peço perdão, nessa semana as crianças estão tendo um momento de diversão e aprendizado na Praça da Paz. E quem conta essa história é o nosso repórter Osmar Juna. Nada mais importante do que conhecer desde cedo as leis de cidadania em que vivemos. Pensando assim, essas crianças tiveram a oportunidade de passar um dia inteiro com os palhaços Tutulho e Ruzio Lopes, aprendendo um pouco mais sobre as leis de trânsito. É importante. Todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber como é que vai fazer quando está na rua, quando está dentro de um carro ou fora de um carro andando ou de bicicleta. A gente precisa saber. A criançada adora os palhaços. As brincadeiras, as piadas, os gestos fazem parte do show. Os cômicos sabem da importância que eles têm na formação da criança. Quando a arte se alia a educação, os pequenos têm oportunidade de entender um pouco mais sobre os direitos e deveres de cada adulto. Os palhaços também se divertiram ensinando. Eles usam o universo poético do teatro para contar uma história emocionante e interessante para a criançada que não sabe a hora de parar o riso. Eu, Tutulho e uma amiga minha chamada Ruzio Lopes, uma amiga minha palhaça, a gente vai viajar e a gente vai levar a turminha que veio assistir a gente junto com a gente. E para onde a gente vai, a gente ainda não sabe. Tem muita coisa que vai acontecendo durante a história. As crianças aqui estão reagindo bem, assim. Tem umas que são mais alegres, outras que são mais quietas. Mas elas estão gostando bastante, pelo que eu tenho percebido, né? Eu também estou ali apresentando. Então tem essa coisa, né? Dessa questão da dúvida, de, meu, se ela está mentindo ou não. Mas eu acho que elas estão gostando bastante. E nas outras cidades também. Tem uma diferença bem grande de cada estado, assim, dependendo da formação que tem, tipo, da cidade, a criança é diferente. Tipo, tem cidades que as crianças são mais quietas, tem cidades que as crianças não são mais quietas. Depende, é bem assim, ó, muito amplo essa pergunta, assim, porque cada criança é uma única criança, né? Tudo isso começou a partir do teatro móvel, de bem com a vida. Um caminhão que percorre as cidades do país, possibilitando que a criançada tenha um pouco mais de contato com o mundo adulto, de uma forma lúdica. A programação começou em abril e vai até o próximo mês de outubro. A prefeitura não ficou de fora. O teatro móvel recebeu apoio da Secretaria de Educação, que disponibiliza o divertimento da garotada durante a semana. A parceria da secretaria, ela é entrar em contato com as escolas, né? E convidar como parceiras para essa atividade. E nós selecionamos as escolas através da participação que elas têm, porque a secretaria sempre está trabalhando através do currículo, do planejamento, do trânsito, né? Então a gente seleciona essas escolas, que já desenvolve com os alunos, esse tema, e traz até aqui. São duas turmas na parte da manhã e duas à tarde, totalizando até sexta-feira um total de 600 alunos. A palhaça Rose Lopes não perde a vez. E deixa o recado a quem quiser ouvir. Gente, está acontecendo, está aqui em Foz do Iguaçu, o projeto de Bem com a Via. E a gente está apresentando o espetáculo Viajando de Bem com a Via. E vai até sexta-feira. E então, se vocês quiserem vir assistir a gente, vem que está muito legal, está acontecendo muita coisa. Tem uma apresentação, tem uma pista onde as crianças andam de bicicleta. É, está bem legal. Vem assistir a gente, tá? E vem assistir a gente, vem aqui ver. Vem aqui ver o caminhão, que é um caminhão teatro. Acontece muita coisa aqui, é muito legal. E o Desenotícias fica por aqui. Mais informações ao vivo a partir das seis e meia da tarde. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho